A vida que só é ruim quando não chove no chão Mas se chover tarde tudo, fatura tem de poção Tomará que chova logo, tomará, meu Deus, tomará Só deixa o meu caririm, o último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver só coriou E puder com chucalho pendurado no pescoço Eu vou ficar por aqui, que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal, em outros cantos não para Só deixa o meu caririm Mas deixa o meu caririm Se é bom demais Eu vou ficar por aqui, que Deus do céu Enquanto a minha vaquinha tiver só coriou E puder com chucalho pendurado no pescoço Eu vou ficar por aqui, que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal, em outros cantos não para Só deixa o meu caririm Só deixa o meu caririm No último pau de arara E aí É ó, é ó Discutir o cangaço com liberdade É saber da viola, a violência Descobrir nos cabelos, inocência É saber da fatal, satividade Descobrir a cidade da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Apelejar do homem que vier E quando vier Quando vier Quando vier Descobrir nos bagaços dos engenhos O mel azul da cana faz um beijo Descobrir os desejos que não tem cura É saber da fatal, satividade Descobrir a cidade da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Apelejar do homem que vier E quando vier Quando vier Quando vier Vamos lá Vamos lá É ó, é ó É ó, é ó É ó, é ó É ó, é ó